Quem não fala? E o Ninja Manja trazendo mais vídeo pra vocês aqui no canal. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Slit e O. E eu estou junto com o... Davi Brothers. Então bora lá pra partida. E dessa vez... Eu vou começar, Ninja Manja. Aham. Você pode começar jogando três. E eu só vou jogar duas. Não, eu vou jogar três também. E por que que ele... Ah, o nome saiu meio erradinho ali, mas é. É porque o Davi, ele vai ter que ir fazendo algumas coisas. Mas ele não vai poder ficar por muito tempo aqui. Nossa, essa minhoca parecia gigantesca e ele era minúscula. Né? Ela era gordona, mas era pequenininha. Olha, tem umas minhoca grandes já aqui, galera. Dá pra rodear, assim elas ficarem muito... Nossa! Dá pra rodear essa aqui, ó. Estrelinha. Ó, amarela. Amarela, amarela. Boa! Boa! Consegui catar uns pontinhos, galera. Agora essa amarelinha que também vai pro banho. Consegui encaixar certinho, essa aí é maior do que ele ainda. Põe, né? Bobeou, ficou ali, ó, rodeando nada. E agora eu posso pegar esse aqui, ó. Ai, safado, parece que ele pressentiu que eu ia pegar ele. Nossa! Pegou bonito esse verdinho. Peguei o vermelhinho. Pegou o vermelhinho. Ó, esse cinza aí tá bobeando. Tá. Dá pra pegar ele. Esse cinza é grande, dá pra pegar ele. Peguei, galera. Peguei o cinzinha malandrinho que veio querer me rodear. É. Depois dá pra pegar esse roxo. Ou esperar o maiorzinho. Acho que o roxo tá bom. Vou começar a dar farmer? Daqui a pouco. Assim que eu pegar esse cinza. Esse cinza malandro. Daí tu vai começar ela. Malandro não morre, velho. Tu tá abrindo. Tá abrindo. Aí eu posso começar a farmar, já eu acho. Pega uns dois pra começar. Dois ou três. Esses aí, ó. Esses dois aí. Agora a gente já pega mais um. Nossa, esse aí tava grande. Uhum. Bah, que raiva desse roxo. Dá vontade de ir e pegar ele. A galera só tá na volta da tua farmer. Esperando, tipo, esse carinha vai morrer. Só que eles mal sabem que eles vão ser os próximos integrantes da farmer. Seus próximos a serem presos. É. Pega aí. Oh, galera. Putz. Ninja manja agora vai representar. Bom, galera. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Sou ninja manja. Vomitar. Ele vai representar, galera. Aham. Vou representar pra vocês. Ó, 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 ó. Ó o molusquinho. Uh, boa. Vamos lá. Carinha feliz? Por que tá feliz? Você morreu. Nossa. Esse aqui, ó. Esse aqui tá grande. Morreu. Basta muito pro aí, Ninja manja. Que muito pro? Ó, não sei qual que é. É um bom? Faz. Aqui, 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 ó. Vamo lá, galera. Vamo lá. Ah, mas representei ali, hein. Matei um carinha na hardcore. Matou o carinha na hardcore. Quero ver ele matar esse gigantão agora. Putz. Gigantão pilantra pra ele sentir que ele ia matar ele. Uhum. Agora ele vai ficar se arrodeando dentro de si. Que gigantão safado. Olha isso, que agonia. Aham. Acabou só ele te matando aí. Nossa, um pequenininho assim, daquele tamanho, daquela cor. E o... Te mata. Tô rogou, marronzinho. Tô rogou, marronzinho. Obrigado. Vem cá, lesminha. Boa. Paulo. Tá frio bruto. Tá muito pronto, hein. Tá em 28. Vamo pegar essa outra lesminha, porque eu adoro lesminhas. É, que nojo. Ah, um boi pra lesminha. É, vou estender a roupa. Minja manja, eu vou tirar um primeirão. Vou tirar um primeirão aqui, galera. Bora lá. Bora lá, bora lá. Começamos aqui. Ai, que raiva. Vou representar agora. Eu vou apresentar o navio. Putz. Vamo lá. Vamos lá. Ai, vermelhinho safado. Consegui me matar. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, mentira, galera. Ele é muito legal. Play Store, abra... Play Store e pilantra. Ah, galera. É muito difícil. Saco, saco. Vamos lá. Espero que dessa vez eu consiga alguma coisa. Vou sair daqui e aqui eu spawn. Ai, coitadinho dessa minhoca. Puts, grilo. Dá zero pra ele. Eu vou armar alguns pontos aqui pro Davi. Vamos lá, vamos lá. Vou armar alguns pontos porque eu já joguei a minha. Ai. Que raiva. Ah. Entendi. Galera. Todo mundo. Pedro vai vencer. Pedro vai vencer. Cadê a ninja, mas eu vou vencer. Esafi Brute. Vai ganhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tentar pegar o maior do que eu. Tente pegar o maior do que eu. Eu morri. Mas bora cair fora do spawn aqui, ó. E não vou tentar pegar muitos no começo. Davi. Vem aqui. Ai, galera. Putz, Davi. Deixa eu formar um monte de pontos pra tu morrer. Vamos lá. Vamos lá, galera. Deixa eu rir. Começa a musiquinha que agora tu tá aqui. Hoje, Cantão. Tu ia dar sorte. Ah, morri no comecinho, morri no comecinho. Tá, vai. Vamos ver. Esse Davi Brute vai ser... Galera, agora a gente vai tirar primeiro. Quero ver. Ah, mas o Davi Brute é muito mais bravo do que eu. Eu morri centenas vezes e repeti aí. Ué, mas... No comecinho. Eu dei sorte. Dei sorte de vir andar na minha direção. Onde pegar arco-íris. Eles estão de grupo, ó. Estão de grupo. Esse aí não tava. Ó, que pilantra. E eles ainda vêm roubar dos outros. Mata um, mata um, mata um. Mata um que o grupo se dissolve. Aí, ó. Depois eu tenho que pegar outro. Deixa eu ver. O grupo não pode ficar junto. Aí. Não, o pequenininho não. Solta o pequenininho agora. Tá. Vai. Soltou ele. Fecha aí, fecha aí. Ah, esse aí não é tão pequenininho. Isso aí já... Você não tem que ter piedade. Vamos ver, de 25 ele me subiu pro... 25. Esse aí tu vai ir pro 25 de novo. Mas que eu vou pro 20. Não. Tá, tu vai pro 20. Não, tu vai pro... Pro 18. Quer ver? Ó, ó, ó. 22. Ai! Tu pegou mais perto. Esse aí. Não tem que ter piedade. Não tenha piedade de mim. 22, hein? Não, pega esse. Esse aí não pode pegar. Pega esse aqui, ó. Uh. Esse aí é grande, hein? Esse aí é bom. Que malandro, bicho! Esse cara é muito malandro. Tu entrou online? Não. Ah, tá. Vamos agora. Deixa eu vazar. Não comecei... É na cabeça de um gigantão. Mas já vou pegar um médio aqui. Ah, essa não valeu. Essa não valeu. Vamos ver. Meu Deus. Bobo. Bobo. Você é bem bobão, sabe, cara? Nossa, mãe. Esse jogo bobou. Pausa ali na hora. Já vê? A gente vai botar isso na melhor maneira pra galera. Vocês viram isso? Eu bati no nada. Eu bati no nada e morri. Vamos ver, vamos ver. Eu bati no nada e morri. Tem uns grandinhos. Você dá pra rodear um grandinho pra pegar? Boa. Pegou dois. Você dá pra rodear algum pequeno. Esse aí, ó. Esse marrom tá dando mole. Esse aqui vai morrer. Não, por favor, não me mate. Tem que ir lá de mim. Tu querendo fazer o quê comigo? Isso. Eu não acredito, galera. Eu não acredito. Eu sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Se morrer agora, você morre. Última tentativa do Davi Brute, hein, galera. Davi Brute. Vamos lá, galera. E aqui nós é matador de gigante. Quero ver. Quero ver matador de gigante. Matador. Ah! E os pequenos matam a todos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Agora nós vamos imitar. É ninja manjo. Boa, cara sacana, bicho. Ah! Segunda tentativa. Última, hein? E depois a gente vai dando um videozinho pra galera. Não, a gente vai ver quando o vídeo já deu. Ah, é verdade. Que já deve ter uns 11 minutos. Vamos lá. Que medo, galera. Ó, Davi. Vou matar um aqui agora, hein. Ai, galera. Putz. Deixa eu ver um monte de vídeo já deu pra vocês. E aí, gente. Já deu uns 18... 18 minutos. Ainda é um pouquinho cedo. Eu vou finalizar o ano do vídeo daqui um pouco. Vamos lá. Ai. Tá. Agora eu vou ir na calma. Eu vou ir na calma. Não vou tentar atacar os grandão. Vou rodear os outros. Ou esse aqui, por exemplo. Esse aqui é bom de eu ir matar. Vou ficar na minha. Vou ficar na minha. Coloquei fora. Peguei ponto. Acelera. Ponto. Acelera. Viu? Jogarão é um grande. Olha esses pequenos na volta. Olha. Olha, galera. Olha, galera. Olha, galera. Olha, galera. Eu vou começar a minha farm. Até que um pouco. Não sou tão grande assim. Não sou tão grande assim. Não sou tão grande assim. Eu sou gigantesco. Sou maior do que todos. Uhul. 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 Peguei. Boa, gente. Boa, boa, boa. 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 Boa. Eu até deixei essa amarelinha fugir, mas ela não conseguiu. Ué, quase bateu naquele ali, hein? Qual? Ali no pequenininho que tinha ali. Olha esse aí também, ó. Quase bateu nele agora. Perigoso. Que desvio, maluco. Olha, que perigo. Ah, é que é roubar meus pontos e vai morrer. Putz, galerinha. Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui. Falou. E fui.